Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, definição de função, o conceito de função da página 74 do nosso livro. O conceito de função sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, né? E acredita-se que foram os Babilônios, 2.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, as primeiras ideias sobre função. Eles faziam uso de tabela já, mas foi René Descartes, que no século XVII, quem primeiro usou a palavra função. Para ele, função era qualquer potência de variável x, então x², x³, x⁴, tudo era função. A partir daí, novos conceitos foram surgindo e a maioria associava a palavra função a curvas e expressões algébricas. As várias situações descritas nesse capítulo, e nós vamos ver alguns exercícios que envolvem conceitos de função, trata-se de uma relação entre duas variáveis, satisfazendo condições especiais. Então, toda vez que a gente tem uma lei de formação, a gente vai chamar esse exercício de função. Então, a variável y é função da variável x, e somente se exige uma relação de dependência entre x e y, de modo que a todo valor de x está associado a um único valor de y. Então, o que isso significa? O que a gente sempre falou. E o y pode ser chamado também de f de x, então é um y na variável x, então ax mais b, por exemplo. O valor de y depende desse valor de x. Então, se eu tenho 2x mais 1, se o x for 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se o x for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, o valor de y depende do valor de x, e isso é função. Então, função a gente usa também para ver gráficos, tabelas e outras coisas. Então, no exercício 15 da página 74, a gente tem. Com base na tabela da página 72, determina o percentual aproximado da participação de cada região em relação ao total de população brasileira em 2010. Essa tabela nós temos aqui na página 72, distribuição da população brasileira na região em milhões de habitantes. Sudeste, proeste, sul, nordeste, norte e centro-oeste. Somando todas essas populações, me dá 190,69 milhões de habitantes em 2010. Então, a gente tem aqui o sudeste, é 80,36 milhões. Então, a gente vai ter que essa região sudeste, 80,36, dividido pelo total, que é 109,69, dá 0,4214,16, vezes 100, 42,14%. A mesma coisa com o nordeste, 53,08. Então, 53,08, dividido por 190,69, que é o todo, 0,27,83, vezes 100, 27,83. O sul, olhando a tabela 27,3, dividido por 190,69, dá 14,3%. O norte, 15,86, dividido por 169,90, dá 8,31%. E o centro-oeste, 14,15, dividido por 190,69, dá 7,42%. Aproveitando, pensando no F-16, analise o gráfico das colunas da página 73. Qual foi, em 2012, a maior pouca produção mundial de petróleo e qual foi o total por ele produzido? Em que percentual sua produção era maior que a Rússia? Então, vamos lá. Aqui nós temos a Arábia Saudita, na página 73, os gráficos de coluna, ó. Gráfico de coluna, maiores produtores de petróleo. Então, a Arábia Saudita, aqui, ó, 11,5 milhões de barris por dia. A Rússia produzia 10,6. Então, como que eu vou saber quanto que ela produziu a mais? Então, a gente vai fazer a continha, ó. A letra Arábia Saudita, 11,5 da Arábia Saudita, menos 10,6 da Rússia, dá 0,9. A porcentar, você pega o 0,9, dividido por a produção da Rússia, 10,6. 0,0849 vezes 100, 8,49, aproximadamente 8,5%. Então, a função, ela serve pra gente analisar gráficos, né? Tanto gráfico de barras, de colunas, gráfico de barras, gráfico de setores e os gráficos, ó, né? Então, se você vai ter aqui, ó, desmatamento anual da Amazônia, tá? 2004 a 2012, você vai pegar aqui, ó. 2004 foi 27,8 mil quilômetros quadrados. 2005, 19 mil quilômetros quadrados. 2006, 14,3. 2007, 11,6. 2008, 12,9. 2012, ó, 4,6. Então, você consegue localizar gráfico. Então, a função nada mais é do que uma fórmula, uma lei matemática. Então, quando a gente, por exemplo, quer saber a superfície de uma circunferência, a área dessa superfície, 4π vezes r², ou seja, depende de quem? Do raio da nossa esfera, a superfície de uma esfera, essa fórmula aqui. Então, o que é uma função? Função é tudo aquilo que depende de um, um valor vai depender do outro. Então, está em função do outro. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.